Se eu pudesse te deixar Apenas por um segundo Eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar Faria tudo na vida Para seres a minha rainha Tenho um segredo Dentro do peito Eu não consigo dizer que te amo Que te quero Eu tenho medo Que não me aceites Por isso é que vivo tão calado Em desespero Eu não consigo Ganhar coragem Mandar mensagem Estou a enlouquecer Eu não consigo Abrir meu peito Eu não aceito Estou a sofrer Se eu pudesse te beijar Apenas por um segundo Eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar Faria tudo na vida Para seres a minha rainha Se eu pudesse te beijar Apenas por um segundo Eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar Faria tudo na vida Para seres a minha rainha Para seres a minha rainha Se eu pudesse te beijar Se eu pudesse te beijar Oh, oh, oh Tenho segredo Em minha alma Eu não consigo Falar-te deste sentimento Eu tenho medo Que não me queiras Falta a coragem Para te dizer que te amo Tanto Eu não consigo Oh Ganhar coragem Mandar mensagem Estou a enlouquecer Eu não consigo abrir meu peito, eu não aceito, estou a sofrer Se eu pudesse te beijar, apenas por um segundo, eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar, faria tudo na vida, a seres da minha rainha Se eu pudesse te beijar, apenas por um segundo, eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar, faria tudo na vida, a seres da minha rainha Se eu pudesse te beijar Se eu pudesse te amar Se eu pudesse te beijar, apenas por um segundo, eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar, faria tudo na vida, a seres da minha rainha Se eu pudesse te beijar Se eu pudesse te amar Se eu pudesse te amar, faria tudo na vida Se eu pudesse te amar, faria tudo na vida Se eu pudesse te amar